Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula, nossa aula hoje é de português. A gente vai falar de uma coisa que eu adoro, é uma aula muito produtiva, é uma aula que me deixa muito feliz de estar passando para vocês, porque eu sei que vocês, como eu, adoram ler, querem ler, querem aprender, e eu estou aqui para transmitir para vocês um pouco do que é o prazer pela leitura e trazer um pouco de informações que nos ajudam a entender que a leitura, ela não serve apenas para a gente aprender um conteúdo, para a gente aprender, trazer informações de áreas do conhecimento, mas também a gente aprende a ler e aprende a ter um prazer pela leitura, e hoje a nossa aula é sobre isso, é sobre gostar de ler, sobre ter prazer pela leitura. Eu e Clésia preparamos esse material para fazer com que você, para trazer você para o mundo da leitura. Aqueles que ainda não sabem ler, vamos desfrutar de um momento delicioso de leitura, e aqueles que já sabem ler, vamos também ainda mais despertar e ainda mais sentir prazer pela leitura. Então, a leitura é a maneira mais antiga e mais eficiente até hoje de adquirir conhecimento, e é preciso desconstruir aquela ideia de que ler é um hábito chato, um hábito monótono. Então, muitas pessoas ainda acreditam que a leitura é chata, que a leitura exige muito da gente, exige muita concentração, que a leitura só serve para ler livros de matemática, de história de geografia, ler livros de história portuguesa, geografia, matemática, tem grande importância para que nos faça adquirir conhecimento, ampliar o nosso vocabulário e fazer com que a gente realmente entenda conteúdos, aprenda sobre conteúdos, mas a nossa aula de hoje não é sobre isso. A nossa aula de hoje é pra conhecer, é pra gente descobrir alguns nomes da nossa literatura e como esses nomes, eles foram importantes, né, pra difundir a literatura, pra despertar o prazer nas pessoas. E eu vou falar pra vocês hoje sobre essa pessoa aí. O nome dela é Adélia Prado e a gente vai conhecer um pouco do trabalho dela e um pouco da vida dela. Adélia Prado, ela nasceu em Divinópolis, em Minas Gerais, em 13 de dezembro de 1935. Ela era filha de João do Prado Filho e de Ana Clotilde Corrêa. Iniciou seus estudos no grupo escolar Padre Matias Lobato. E em 1950, após a morte de sua mãe, ela começou a escrever os seus primeiros versos. Então, olha só, uma dor, um momento de tristeza que ela passou, fez com que ela despertasse para a escrita. Então, ela começou a escrever versos. Ela foi aluna do ginásio Nossa Senhora do Sagrado Coração. E em 1951, ela ingressou na Escola Normal Mário Caça Santa. Em 1953, formou-se professora. Em 1955, começou a lecionar no Ginásio Estadual Luiz de Mello Viana. Posteriormente, ela ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis. E em 1963, ela se formou em Filosofia. Então, olha só, essa foi a trajetória de Adélia. Uma mulher muito estudiosa, que começou a escrever os seus versos quando sua mãe faleceu. Seus primeiros versos quando sua mãe faleceu. E aí seguiu uma trajetória escolar muito interessante. Passou por colégios no ginásio, até se formar em Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis. O que é que aconteceu? Vamos conhecer mais um pouco. Além da vida acadêmica dela, a gente vai entender um pouco de como ela se tornou essa escritora. Então, a nossa aula de hoje, gente, é pra gente entender que é possível escrever, mesmo tardiamente, mesmo que você não tenha mais uma idade de adolescente, mas que você já tenha... Se você tiver vontade de escrever, comece. Não importa se você tem 30, 40, 50, comece a escrever. Nós temos trazido pra vocês alguns nomes de pessoas que muito tardiamente começaram a escrever, tiveram muito êxito, muito sucesso e fizeram uma carreira linda que hoje a gente pode desfrutar, né? Então, aí a gente tem mais algumas informações importantes sobre Adélia. Adélia Prado publicou seus primeiros poemas em jornais de Divinópolis e de Belo Horizonte. Em 1971, dividiu com Lázaro Barreto a autoria do livro A Lapinha de Jesus. Esse livro, né, ela não fez sozinha, ela teve o privilégio também de escrever junto com Lázaro Barreto. E sua estreia individual só veio em 1975, quando remeteu os originais de seus novos poemas para o crítico literário Afonso Romano de Santana, que entregou a Carlos Drummond de Andrade para sua apreciação. Imagina os escritos de uma pessoa parar na mão de nada mais, nada menos do que Carlos Drummond de Andrade. Se ela foi aprovada por Carlos Drummond de Andrade, com certeza eram escritos maravilhosos. Impressionado com suas poesias, Drummond as enviou para a editora Imago. Neste mesmo ano, os poemas de Adélia foram publicados no livro Bagagens de 1975, que chama a atenção da crítica pela sua originalidade e pelo estilo. Então, a gente vai ver agora algumas características da obra, né? Já vimos um pouco sobre a vida de Adélia, como ela se formou, se tornou escritora e como ela se formou nos anos escolares, né, na trajetória escolar dela. E aí a gente vai conhecer um pouquinho da obra dessa mulher, que tinha um vocabulário simples e uma linguagem coloquial. Adélia produziu poemas leves e marcantes. Sua poesia é conhecida por retratar o cotidiano sob o olhar feminino e não feminista e libertário. Sua poesia costuma colocar a perspectiva da mulher em seus poemas, destacando sempre o feminino em primeiro plano. A fé católica se faz presente nos poemas de Adélia, que costuma tratar de temas ligados a Deus, a família e principalmente a mulher. Então, gente, vou trazer para vocês um poema de Adélia e traz para a gente uma poesia. Vamos refletir um pouco sobre a mensagem que Adélia quer trazer para a gente. O nome desse poema chama-se Vestido e diz o seguinte. No armário do meu quarto, escondo de tempo e traça meu vestido estampado em fundo preto. É de seda macia desenhada em campânulas vermelhas, a ponta de longas hastes delicadas. Eu o quis com paixão e o vesti com rito, meu vestido de amante. Ficou meu cheiro nele, meu sonho, meu corpo ido. É só tocá-lo, volatizar-se a memória guardada. Eu sou no cinema e deixo que segure minha mão. De tempo e traça, meu vestido me guarda. Então, gente, esse é um poema que ela conta, parece um momento que ela vivenciou, em que ela estava com um vestido e que ela faz a descrição de como era esse vestido e como era esse momento. E vamos conhecer um pouco agora da vida pessoal dela. Adélia, em 1959, casou-se com o bancário José Assunção de Freitas, com quem teve cinco filhos, o Eugênio, Rubem, a Sara, Jordano e Ana Beatriz. Em 2014, foi condecorada pelo governo brasileiro com a Ordem do Mérito Nacional. Então, olha só como ela conseguiu a admiração, o respeito e o reconhecimento até do governo brasileiro. Agora eu vou mostrar para vocês um poema recitado pela própria Adélia. Quantas loucuras fiz por teu amor, Antônio. Vê estas olheiras dramáticas, este poema roubado. O cinamomo floresce em frente do teu postigo. Cada flor murcha que desce, morro de sonhar contigo. Oh, bardo, eu estou tão fraco, teu cabelo é tão negro. Eu vivo tão perturbada, pensando com tanta força meu pensamento de amor. E já nem sinto mais fome, o sono fugiu de mim. Me dão mingau, os caldos quentes, me dão prudentes conselhos. E eu quero é a ponta sedosa do teu bigode atrevida, a tua boca de brasa, Antônio. As nossas vidas ligadas. Antônio, lindo, meu bem. Oh, meu amor adorado. Antônio, Antônio. Para sempre tua. Encontrei meu marido às três horas da tarde com uma loura oxidada. Tomavam Guaraná e riam os desavergonhados. Ataquei-os por trás com mão e palavras que eu nunca suspeitei conhecer. Voaram três dentes e gritei. Esmorrei-os e gritei. Gritei, meu urro, a torrente de impropérios. Ajuntou gente, escureceu o sol, a poeira densou como curtinho. Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, sem me reter, pespiranho, bicho pior, fêmea, ofendido, uivava. Gritei, 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 até a cratera exaurir-se. Quando não pude mais, fiquei rígida, as mãos na garganta dele, nós dois petrificados e eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos, as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças. Desde então, faço milagres. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesca, mas que limpa os peixes. Eu não, a qualquer hora da noite me levanto, ajuda a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente sozinha na cozinha. De vez em quando os cotovelos esbarram e ele fala coisas como, esse foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz um gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez, atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa vamos dormir. Coisas prateadas e fofas. Somos noivos e noivos. Tal qual um macho, comi em frente da televisão sem usar a faca, repeti o prato como os caminhoneiros que falam de boca cheia e vi um programa até o fim. Até altas da madrugada fiquei vendo a moças rebolantes, locutores boçais, dizerem, Segura-me o microfone, gracinha. Depois fui dormir e sonhei. Voava perseguida por soldados, um voo medroso, temendo me embaraçar na rede elétrica. Acordei com decepção e ânsia. Macho verdadeiro sonharia com rebolância. Conhecerem mais um pouco do trabalho, né? De Adélia, pesquisem, deem uma procurada na internet. Usem a internet de forma inteligente. Usem para se informar, para aprender. É uma história muito interessante de Adélia. Vale a pena conferir, conhecer os folhinhos dela. E aí eu tenho algumas frases que mostram, algumas frases de Adélia, né? E aí vamos ver o que ela diz nessas frases. Não tenho tempo algum. Ser feliz me consome. Amor para mim é ser capaz de permitir que aquele que eu amo exista como tal. Como ele mesmo. Isso é o mais pleno amor. Dar a liberdade dele existir ao meu lado, do jeito que ele é. Dor não tem nada a ver com amargura. Acho que tudo que acontece é feito para a gente aprender cada vez mais. É para ensinar a gente a viver. Desdobrável, cada dia mais rica de humanidade. Deus é o mais belo que eu. É mais belo que eu. E não é jovem. Isto sim é consolo. Então, gente, está aí algumas frases, né? De Adélia, que mostram um pouco de sua vida, que mostram um pouco da sua história. E é interessante a gente conhecer mesmo a história de alguns autores, alguns poetas, algumas pessoas que trabalham com literatura. E esse é o nosso objetivo quando trazemos essas aulas de leitura para vocês. O que nós queremos é que vocês, de fato, despertem esse desejo de aprender. Despertem essa vontade de aprender. E para isso, a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer autores. A gente precisa pesquisar. Nós já tivemos aqui nas nossas aulas grandes personalidades da literatura. E a intenção é que vocês, nessas aulas, não é que vocês aprendam a ler. Porque é muito complicado a gente ensinar a vocês a ler daqui. Essa distância nos dificulta o nosso trabalho no sentido de ensinar a ler. Mas ler, no sentido que nós acreditamos, não é só decodificar as palavras. Mas é a gente aprender a apreciar quem escreve. É a gente conhecer poemas diversificados. É a gente entender que existem uma quantidade de autores, de poetas, de escritores brasileiros que nós não conhecemos, que nós não conhecemos a obra, a vida, que a gente não imagina. Olha só as palavras simples, singelas, que a Adélia utiliza para escrever os seus poemas. Veja se você não é capaz de escrever isso. Olha essa frase que ela diz. Não tenho tempo algum. Ser feliz me consome. Então, é como se a gente dissesse, eu tenho pressa de ser feliz. Eu não tenho tempo a perder, porque eu quero ser feliz. São palavras sem nada rebuscado. Não tem palavras complicadas. São palavras do dia a dia, do cotidiano. Olha só o que ela traz para a gente. Na simplicidade, ela traz uma riqueza. E você aí, do outro lado, com certeza, é capaz de escrever. Eu tenho certeza que no nosso alunado, no nosso grupo de alunos da Educação de Jovens e Adultos, nós temos muito talento aí escondido. Muita gente. Se você, de repente, não sabe escrever, usa a tecnologia a teu favor. Manda mensagens para pessoas que você conhece. Grava mensagens para pessoas que você conhece. Pede para escrever teus poemas, tá? Pede para difundir as tuas mensagens. Grava vídeo com mensagens. Então, a Adélia é um exemplo, como outras que eu já trouxe aqui nas aulas, de pessoas que começaram a escrever. Começaram a colocar a sua vida, o seu cotidiano, né? Nas palavras, nos textos. E foram reconhecidas, publicaram livros. E hoje servem de inspiração, servem de motivação, porque a gente precisa entender que a gente não precisa só ler o que está escrito no papel, mas a gente precisa interagir com a fonte de informação. A gente precisa interpretar aquilo que a gente está lendo. E a gente pode ser coautor também. Não necessariamente a gente precisa só copiar o que já existe, mas a gente pode criar. Então, o objetivo dessa aula de leitura é para isso, é para despertar em você o desejo de ler, o desejo de escrever, a vontade de colocar os seus sentimentos no papel. A gente tem tantas coisas dentro de nós que a gente não expressa, a gente não põe para fora. Mas o tanto de experiência que você tem, eu tenho certeza que seria capaz de escrever um livro. Então, vamos exercitar. Eu vou passar mais uma vez o trechinho, o trecho desse vídeo, para que inspire você, para que você sinta o desejo de, de repente, escrever. Olha a linguagem que a Adélia usa. Não é uma linguagem difícil. Então, tem muito aluno que tem dom, que tem talento, e que seria, sim, capaz de escrever belos poemas. Vamos assistir mais um pouco, para que você, aí do outro lado, desperte o desejo de escrever. Quantas loucuras fiz por teu amor, Antônio. Vê estas olheiras dramáticas, este poema roubado. O cinamomo floresce em frente do teu postigo. Cada flor murcha que desce, morro de sonhar contigo. Oh, bardo, eu estou tão fraco, o teu cabelo é tão negro. Eu vivo tão perturbada, pensando com tanta força, meu pensamento de amor, que já nem sinto mais fome, o sono fugiu de mim. Me dão mingau, os caldos quentes, me dão prudentes conselhos. E eu quero é a ponta sedosa do teu bigode atrevida, a tua boca de brasa, Antônio, as nossas vidas ligadas. Antônio, lindo, meu bem, oh, meu amor adorado. Antônio, Antônio, para sempre tua. Encontrei meu marido às três horas da tarde com uma loura oxidada. Conta para a gente um momento de traição, né? E olha os sentimentos e a reação que essa mulher teve diante da imagem do seu marido traindo-a. Tomava um guaraná e ria os desavergonhados. Ataquei-os por trás com mão e palavras que eu nunca suspeitei conhecer. Voaram três dentes e gritei, esmurrei-os e gritei, gritei, meu urro, a torrente de impropérios. Ajuntou gente, escureceu o sol, a poeira densou como curtinho. Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, sem me reter, peixe piranha, bicho pior, fêmea, ofendido, uivava. Gritei, 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 até a cratera exaurir-se. Quando não pude mais, fiquei rígida, as mãos na garganta dele, nós dois petrificados e eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos, as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças. Desde então, faço milagres. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesca, mas que limpa os peixes. Eu não, a qualquer hora da noite, me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente sozinha na cozinha, de vez em quando os cotovelos esbarram, e ele fala coisas como, esse foi difícil, prateou no ar, dando rabanadas, e faz um gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa vamos dormir. Coisas prateadas esportam. Somos noivos e noivas. Tal qual um macho, comia em frente da televisão sem usar a faca, repetiu o prato como os caminhoneiros que falam de boca cheia, e viu um programa até o fim. Até altas da madrugada fiquei vendo a moças rebolantes, locutores boçais dizerem, segura-me o microfone, gracinha. Depois fui dormir e sonhei. Voava perseguida por soldados, um voo medroso, temendo me embaraçar na rede elétrica. Acordei com decepção e ânsias. Macho verdadeiro sonharia com rebolâncias. Vocês já conheciam o trabalho de Adélia? Tem alguém de vocês aí que já tinham entrado em contato com os poemas dela? Pois é, é muito interessante, né? Ela fala coisas do cotidiano e coisas corriqueiras que acontecem mesmo na nossa vida. Ela fala de como é a vida do homem, um momento de traição, um vestido em que ela vivenciou um momento na vida dela. Então, não são textos rebuscados, são textos com palavras que não fazem parte do nosso cotidiano. Então, meu convite de hoje é para você que está aí me assistindo nesse momento. Tente escrever um poema. Vamos começar a escrever, vamos colocar os nossos sentimentos e fazer como grandes escritoras fizeram. Colocaram o seu sentimento, colocaram a sua vida e fizeram grande sucesso. Por quê? Porque é esse cotidiano que nós vivemos. As pessoas, elas se identificaram com essas poesias, porque também viveram a vida de muitos brasileiros, de muitas brasileiras. Então, a identificação daquela vida que parece com a minha, que parece com a sua, fez com que ela fizesse grande sucesso. Então, pesquisem mais sobre a vida de Adélia, pesquisem mais sobre alguns textos que com certeza vão servir até de inspiração para você também. Hoje, eu quero mostrar para vocês como a leitura, eu falei no início, eu estava comentando com vocês no início, como a leitura abre portas, abre possibilidades. E a função da leitura não é só essa de ler para adquirir um conhecimento, para aprender um conteúdo. A leitura vai além. A leitura nos desperta para a imaginação, ela nos desperta pelo desejo de ler mais. Quanto mais a gente lê, mas a gente sente essa necessidade, essa vontade de ler, a gente viaja em mundos que nunca na nossa realidade, talvez, iríamos conhecer, iríamos tocar essa realidade. Então, quando a gente começa a ler, a gente começa a despertar uma curiosidade tão grande que a gente quer ler mais e mais e mais. E a gente não se limita, uma pessoa leitora não é uma pessoa que se limita, porque ela entende que, através da leitura, ela pode se libertar da ignorância, ela pode se libertar de preconceito. Então, uma pessoa que lê, ela abre as portas do conhecimento, ela deixa de ser uma pessoa com pensamentos limitantes, porque ela tem contato com outros autores, com outros pensamentos. E mais do que ler, é você ler e você interpretar o que você está lendo, e você colocar as suas impressões naquela leitura. Então, gente, eu quero que vocês imaginem, que vocês tenham a consciência de que, quando a gente começa a ler, o nosso objetivo é criticar também o autor, concordar, se for para concordar, se você, de fato, concordar. Mas leiam, tentando ser críticas, sabe? O que eu penso dessa leitura? Eu concordo com o que esse autor está dizendo, porque nem tudo que está escrito também vai ser uma verdade para mim. Pode ser uma verdade para outra pessoa, mas para mim não é. Então, vamos questionar aquilo que a gente lê. Nós estamos, cada dia mais, numa sociedade que aprende a ler, mas não aprende a interpretar. Então, a gente acredita em informações falsas, a gente acredita em tudo que a gente vê, a gente acredita em tudo que a gente lê, a gente acredita em tudo que dizem para a gente, e a gente não se torna pessoas críticas, porque a gente acredita em tudo que vem do outro, menos naquilo que a gente acredita. Então, a gente precisa buscar, investigar. Chegou informação, como eu estou trazendo para você da vida de Adélia, pesquisa, vejam se é isso mesmo, se a vida dela foi desse jeito. Não acredite em tudo que dizem para vocês. Antes, sejam curiosos. Antes, sejam pesquisadores. Antes de você acreditar em qualquer coisa que chegue para vocês, desconfie e busque informação, para que você tenha certeza, e não saia por aí lendo essas mensagens de WhatsApp que a gente recebe o tempo todo, um monte de mentira, um monte de coisa plantada, inventada, com fins ilícitos. Então, a gente acredita muito no que vem do outro, e a gente não pesquisa. A gente não tem essa capacidade investigativa, que é uma característica de pessoas que são leitoras. Confrontem informação, não saia repassando tudo que chega no WhatsApp. A gente hoje está com uma quantidade muito grande de informação, e a gente não está sabendo lidar com isso, porque a gente tem acreditado. E a função da leitura é essa, é a gente começar a investigar, duvidar, desacreditar e pesquisar. Então, meu convite, gente, é para você, que está com vontade de ler, ou que já sabe ler um pouco, para você pesquisar, para você, quando chegar, qualquer mensagem para você, nas redes sociais, em outros meios de veículos de comunicação, duvidar, de pesquisa, e antes de acreditar, sabe? A função primordial da leitura é a nossa capacidade de interpretar o que a gente está lendo. E, além de interpretar aquilo que a gente está lendo, a gente precisa confrontar, acreditar, mas só depois da gente desacreditar e pesquisar, checar as fontes de informações, não é só ler e acreditar em tudo que está lendo, não. É ler, duvidar, pesquisar para checar. É um trabalho de investigação. Então, aprendam a ler para isso, não para acreditar em tudo que chega, e não para achar que porque está escrito no livro, que é verdade, porque está escrito em uma rede social, que é verdade, não é assim. A gente quer pessoas, adolescentes, adultos, que leem para confrontar. E essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, é meu desejo para que vocês enxerguem a leitura, além dos livros didáticos, além de conteúdos, a gente precisa ampliar a nossa visão sobre leitura. Por hoje é só, gente. Eu me despeço de vocês, agradecendo muito. Espero que vocês, depois dessa mensagem também, vocês comecem a enxergar a leitura de outra maneira. Um grande beijo. Eu me despeço de vocês, dizendo que foi um prazer falar sobre leitura, que é sempre um prazer falar sobre leitura. Espero que vocês comecem a enxergar de uma forma diferente a leitura. Um grande beijo. E até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí